Cadê? Olha lá, nosso amigo. Até agora, onde a gente vai? Ele não voa, a asa dele está machucada. Por que a asa dele está machucada? Ah, alguém machucou. Lembra? Ele não consegue voar. Ele só pula bem rápido. E? Amigão daqui. Aqui a comida. Você quer pegar e dar para ele? Papai vai pegar e jogar para ele. Aperta o quadrado. Não, não. Isso é x. Quadrado. Espera aí. Calma aí, calma. Aperta o quadrado. Isso. Segura apertado. Quadrado. Solta. Aperta. Ai. Oi? Ele comeu no ar. Ele comeu no ar. Viu? É aqui ó. Por que ele fala? É aqui ó. Ah, ele está com machucada ainda lá nas costas dele. Está com uma lança. Vamos subir para tirar? Vamos tirar a lança das costas dele? Vou porque está machucada. Alguém jogou uma lança nele. Como você deu mal. Ele tirou. Pronto. Calma, calma. Faz carinho, faz carinho. Calma, calma. Calma, calma. Pronto. Carinho. Pronto. Vamos ver. Vamos subir aqui na cabeçola. Vamos subir para aí. Vou cair aqui dessa pescoção. Calma aí. Onde que tem que ir? Será que tem que vir aqui ó. Nesse negócio? Não. Por que as vezes estão machucadas? Hein filha. O jogo não fala por que. Só que alguém machucou. Só fala isso. Vira bicho. Oh bichão. O que é o triângulo? O que é o triângulo? O triângulo é para pular. Pula, 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 pula. Isso. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Ele está indo embora onde ele está indo. Espera aí. Espera aí menina. Qual que é a bola? É isso aqui. Isso é para ela segurar. Segura no rabo dele. Pula, pula, pula. Espera aí. Está segurando no rabo do bicho. Calma filha. Calma, calma, calma. Senão a gente não vai conseguir fazer nada aqui. Isso aqui foi de onde a gente veio ó. Calma. Vamos ver se eu subi na cabeçola dele de novo aqui. Desse lado aqui. Espera aí. Para segurar alguma coisa. Mas agora eu já estou segurando as pernas dele aqui. Agora eu consigo subir aqui Consegui subir Olha lá Helena, papai subiu Triângulo, mas olha aqui Subi aqui E agora, vamos ver se eu consigo subir ali 1, 2, 3 e... Consegui Helena, ele vai cair se você fizer isso Olha lá Porque ele está aqui em cima, você fica apertando o botão O maluco, aí ele cai Tem que ir devagarzinho, com cuidado Por que ele não pode Por que ele não pode cair Porque é muito alto, vai machucar Opa Pulou aqui, o que tem aqui, não tem nada Não tem nada Não tem nada aqui, vamos voltar para o outro lado Cadê ele? Ele está fazendo Cadê ele? Olha lá embaixo É barulho de lobo Barulho de lobo Aqui tem um portão Só para abrir Vai Não dá Não cai Aqui Tá ficando com soninho Olha esse lugar aqui O que tem aqui? Ah, tem uma alavanca Você quer puxar? Segura a bola Segura a bola Aqui Isso Isso Isso, para baixo Aí Abri o portão Acho que o nosso amigo vai sair por aí Olha lá Vamos pular Ele me pegou No ar Você viu que legal, Helena? Legal Tchau 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 Tchau